É o seguinte, não namorem, não namorem, tá? Não namorem. Vamos falar hoje das weak cows? Não namorem, hein, gente? Não namorem, não casem, não tenham nenhum tipo de relacionamento. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, o seu comentário. E se você tiver interesse em patrocinar aqui o canal, entre em contato pelo WhatsApp, tá bom? Bom, o vídeo de exemplo de hoje, pelo visto, vai para uma linha, né? Eu comecei aqui brincando um pouco sobre o termo, né? Sobre mulheres, de repente, que querem seguir o seu próprio caminho, que é, querendo ou não, uma tendência de discurso, tá? Existem muitos discursos direcionados a isso. Você pode reparar, isso não é novidade, né? É claro que a gente sabe da vontade, da busca feminina por ter relacionamento, né? Desde que o relacionamento possa entregar os aspectos hipergâmicos delas, né? Então, antigamente, você tinha isso com uma maior proporção, porque havia uma maior necessidade também delas terem um relacionamento. Mas hoje, né? Hoje é uma realidade diferente. Então, é necessário que o relacionamento possa entregar, pelo menos para ela, algum tipo de validação social ou coisa assim, tá? Então, o feminino, ele ainda tem muito disso, ainda valoriza demais essa questão da própria imagem. Então, como consequência, às vezes, ela acaba topando relacionamentos, seja para poder ser bancada, que é uma característica importante também, óbvio, né? Você, às vezes, quer isso. Mas quando não é tão necessário assim, estar mais ligado a esse aspecto da validação social, da busca, muitas vezes, para a construção de uma família pelo desespero, né? E não exatamente porque tem uma vontade real ali, né? Enfim, várias formas de se enxergar isso. Às vezes, as amigas, né? Que estão namorando, acabam sendo uma certa forma de pressioná-las a também namorar, também casar, também ter filhos e por aí vai, tá? Então, tanto que o próprio título ali desse vídeo de exemplo, né? Já cita as amigas. Então, vamos ver exatamente o que ela quer dizer com isso, das amigas solteiras, atenção e tal. Vamos ver, né? Porque aqui, até agora, eu coloquei uma introdução sobre a dinâmica atual, sobre como que está funcionando. Não sei exatamente o que o vídeo de exemplo vai apresentar para a gente. Eu não assisti ao vídeo, tá? Então, vai ser um react aqui 100% sincero. Vamos ver por que ela está dizendo para não namorar, né? Vamos lá. Não namorem. Não namorem, tá? Não namorem. Eu tenho 29 anos. Fiz 29 anos essa semana. E eu nunca tive um namorado, sério, que eu falei vou apresentar para a minha família. É um cara que vale a pena. Às vezes eu fico assim, pô, fulana, ciclana, beltrana, tem namorado e eu não. Tá todo mundo namorando e eu não. Todo mundo tá casando e eu não. Mas aí eu falo e penso. O namorado da fulana, da ciclana e da beltrana, eu namoraria com um homem como ele? Às vezes ele é muito bom para ela. Não para mim. Não para mim. E aí, amigas, é o seguinte. Enquanto você não achar um cara que seja bom o suficiente para você, e às vezes você acha que o cara é bom o suficiente porque ele tá cheirando migalhas. E às vezes, para quem nunca teve nada, migalhas é um banquete. Mas isso não quer dizer que aquilo de fato seja um banquete. E às vezes você vai comer tanta migalha, tanta migalha, achando que aquilo é um banquete, que na hora que tiver um banquete na sua frente, você não vai conseguir comer porque você já não vai mais estar com fome. E isso não é sobre banquetes. Enfim, gente, vocês estão entendendo aonde que eu tô querendo chegar? Às vezes, é melhor a gente se preservar do que fazer um negócio só porque a gente quer estar em um relacionamento ou a gente quer estar com aquela pessoa que parece ser muito boa, mas no fundo a gente sabe que não é. Cara, se te faz sofrer, não é bom. Entendeu? Se não te faz melhor todos os dias, não é bom. E a gente vive numa sociedade que faz a gente mulher achar que um cara mediano é um cara bom para você. Mas eu vejo tanta gente em relacionamentos que eu falo, cara, só te traz problema que às vezes é melhor ficar solteira. Mesmo triste. Mesmo querendo dormir de conchinha. Mas você vai dormir de conchinha. No outro dia você vai chorar? Não, não. Ótimo vídeo, hein? E olha só, né? Eu falei pra vocês que eu juro mesmo, eu não sabia a temática do vídeo dela, né? Eu poderia ter uma noção com base em como que o mercado funciona. E tá aí. Nós temos um exemplar ótimo, maravilhoso que ela chegou a essa conclusão e que em tese, pelo menos com 29 ali, ela não está propensa a aceitar o homem médio, né? E aí aqui tá. Olhando pra moça, ó, moça bonitinha. Mas não é uma moça média também? Não é engraçado isso, né? Aí ela cita, obviamente, que ela não vai entrar no termo visual ou coisa assim, porque no final das contas ela quer apresentar uma virtude. Então ela vai falar de sofrimento, de dor. Como se todos os homens médios da face da terra só fossem entregar dor e sofrimento a ela. Mas isso acontece de fato porque, é como eu disse, a hipergamia, principalmente num mundo mais liberto, num mundo com mais liberdades, o que eu defendo as liberdades, quero deixar claro, mas eu sempre explico isso pra vocês, né? Num mundo onde a liberdade é maior, você tem também uma hipergamia muito mais exacerbada, né? Então, ela citar as amigas como exemplos do tipo, olha, ela vai sofrer, ela está sofrendo, será que eu gostaria de ter o namorado que a minha amiga tem? Porque, primeiro ponto, é o ponto da imagem. Ela está preocupada porque as amigas estão casando, tendo filhos e etc. E ela não. E ela deseja isso, ela quer isso de algum modo, mesmo que seja apenas nesse modo de comparação, nesse modo do tipo, a amiga tem, não sei quem tem, eu também quero ter, né? Então, existe essa questão, é claro. Isso faz parte também, mas tem, claro, o desejo de ter um alguém, de estar próximo, de ter ali um carinho, coisa assim que ela também citou. é uma coisa que todos nós, em algum modo, desejamos isso, certo? Agora, se a gente for falar pura e simplesmente do discurso, o discurso, ele já está ali, a verdade, ela já está ali entregue, né? A gente sabe muito bem que o médio, né? Como eu disse, mesmo para a mediana, né? O médio é aceitar pouco, aceitar nada, aceitar ali o mínimo, né? É a ideia de que é medíocre de fato, tá? Então, mesmo aquelas que são medíocres, que não entregam tantas características assim, para estarem no topo, né? Para estarem com os caras, né? Os caras do topo, os caras que realmente entregam toda a hipergamia dela. Por uma questão pura e simples, né? De você ter uma liberdade maior, e de consequentemente, né? Você acaba tendo mais, você abraça mais a sua própria natureza. Então, a natureza feminina hipergâmica acaba sendo muito bombardeada por opções, etc. Então, você tem a internet, você tem os aplicativos, onde os homens médios, eles são praticamente invisíveis, né? Elas conseguem ali, por meio desses aplicativos, incluindo o próprio Instagram, né? Mas, por meio desses aplicativos, elas conseguem ter acesso a homens do topo, com a diferença de que os homens do topo, eles não são, na maioria das vezes, óbvio, não são tontos, né? Eles também têm o seu lado, a sua natureza abraçada, de querer ter opções, de continuar ali, espalhando sua semente, digamos assim, por meio das várias opções que estão ali disponíveis, né? Então, você vê que a liberdade, ela trouxe a quebra dos relacionamentos padrão, né? O relacionamento médio, ele cada vez mais, quanto maior a liberdade, quanto maior esses aspectos, menos ele vai surgir, porque ele surge, muitas vezes, de necessidades, tá? Então, a necessidade de ter alguém, a necessidade disso ou aquilo ou outro, hoje, ela está muito mais próxima da figura do homem médio, que olha uma falta de opções, consequentemente, essa escassez traz nele uma carência maior, uma necessidade maior, enquanto que com elas, né? Isso pode acontecer, mas, geralmente, só vai acontecer por meio dessas comparações das comparações e da vontade do tipo, ah, eu preciso ser mãe, ou coisa assim, que ainda é uma coisa, um fator relevante, né? Isso, esse relógio biológico, ele apita, né? E é por isso que a gente sempre brinca da questão da idade, né? Você percebe que ela está numa idade ali, já muito próxima desse relógio, então é por isso que ela está preocupada, só que ela vai querer mentir para si mesma sobre essas questões, sobre, ah, então, nossa, o cara, o cara, ele é muito ruim, o cara, ele vai me fazer sofrer e tal, que muitas vezes não é isso que acontece exatamente, às vezes é um cara super bonzinho, bacaninha, obviamente que no relacionamento vai ter altos e baixos e tal, mas nada exagerado, nada o suficiente para que ela fale isso, para que ela comente isso, porque o príncipe encantado é obviamente que não existe, mesmo o cara do topo, o Shedzão, incrível, maravilhoso, ele também não é um príncipe encantado exatamente, de comportamento, então assim, de maneira geral, o que nós temos é justamente isso, nós temos a dinâmica, essa questão hipergâmica e tudo mais, muito bem colocada nesse vídeo, eu adorei o vídeo, o vídeo é muito bom mesmo, tá? Então, achei ótimo para fazer essa análise e essa análise, ela apresenta justamente isso, então eu acho bom, se existisse de fato o Wiktow, como eu brinquei aqui, eu acho isso perfeito, porque é muito melhor nós termos aí essas mulheres direcionadas a esse pensamento do tipo, vou ficar solteira, porque as opções que eu tenho, mesmo que a realidade diga que são opções que fazem todo sentido, que combinariam sim, uma mulher média, um homem médio não tem nada de mais, mas se elas têm essa percepção e não querem se entregar para a ideia de que aquilo ali é o prêmio de consolação delas, mesmo que, como eu disse, faça todo o sentido do mundo, tá? Dentro da realidade, só que para elas não faz, por quê? Porque existe esse fator da natureza onde o feminino ele vai buscar sim a melhor opção para que o seu filho, a prole dela possa ser muito melhor do que ela é, então tudo isso é posicionado, existe um fator natural da coisa, sim, tá? Eu já disse para vocês que eu acredito que a maior parte dos homens não é feito exatamente para continuar a espécie, tá? O feminino, por isso que quanto maior a liberdade, mais isso acontece, mais você tem homens deixados de lado pelo feminino, né? Então, só que existe o fator social, existe a vontade, existe muita coisa que às vezes bate aí na sua cabeça, você pensa assim, meu, eu quero ter, eu queria ter alguém e tal, porque isso é muito propagado para você e é óbvio que você tem a vontade também, né? Você às vezes vai buscar esse desenvolvimento, vai buscar uma série de coisas para ter acesso ao feminino, tá? Não é mentira falar isso, isso é um fato, tá? Você pode programar isso na sua mente para que você sinta menos essa vontade, em algum nível você vai sentir, mas que você sinta menos isso, né? Ou mesmo buscar esse desenvolvimento e tentar a sorte, tá? Essa é a vida masculina, é isso que eu posso falar para vocês, essa é a realidade. E a realidade feminina hoje é que quando ela se entrega demais a essa natureza, a natureza da hipergamia, ela acaba ficando solteira mesmo, né? Ela acaba chegando ali na idade X, ali, bate o desespero, bate o relógio biológico, mas ela tem essa vontade, essa vontade, esse desejo é maior do que qualquer outra coisa, né? enfim, muito interessante mesmo, fazer essa dinâmica aqui com vocês, beleza? Se você curtiu o vídeo, não esqueça do seu like, que é muito importante, a sua inscrição também e o seu comentário, fechou? Tamo junto e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!